Aqui, o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, se encontrou com Valdemar Costa Neto e com Bolsonaro para pedir apoio. Apoio para quê? Ele quer ser o próximo presidente do Senado Federal. Ano que vem tem eleição para a presidência do Senado. É o presidente do Senado que tem mais cargos, mais emendas e mais poder. E que tem a pauta do Senado na mão. Só vota aquilo que ele coloca para ser votado. Além disso, o presidente do Senado é que coloca e que abre um processo de impeachment, de cassação de mandato, por exemplo, do ministro do Supremo Tribunal Federal. E Alcolumbre quer esse poder. Nem que para isso ele tenha que negociar nos bastidores com os bolsonaristas e com Bolsonaro. E para além disso, ele tem o seu irmão, o seu irmão Josias, que quer ser prefeito de Macapá. Só que para tanto precisa do apoio, notadamente, dos bolsonaristas, o ano que vem. Você está entendendo? Você está percebendo os movimentos? Existe um movimento político nesse ambiente, que eu acabara de te explicar, e um ambiente judicial no sentido de enfraquecer o Supremo Tribunal Federal. E por que enfraquecer o Supremo Tribunal Federal? Meu querido, o cerco está se fechando. A Polícia Federal está avançando a cada dia a mais na responsabilização dos criminosos em relação à pandemia, à vacina, em relação às joias, em relação ao golpismo, em relação à falsificação de documentos, toda essa situação. E isso tudo vai parar onde? No Supremo Tribunal Federal. Onde terá envolvidos deputados, senadores, pessoas ricas e abastadas da elite, e notadamente o chefe Moore. Então vamos enfraquecer primeiro o Supremo, vamos tirar a sua credibilidade, enfraquecê-lo, para quando chegar o momento a gente se fazer de vítima, de perseguido e colar a narrativa factóide. Olha aqui, Bolsonaro. O que o Bolsonaro já fez aqui? Bolsonaro não faz isso hoje porque ele não pode. Enquanto presidente, Bolsonaro já chamou o presidente do Supremo Tribunal Federal hoje, Barroso, de idiota, imbecil e filho da puta. Bolsonaro já chamou o ministro Edson Fachin de asno e bunda mole. E Bolsonaro já chamou Alexandre de Moraes, o relator de todos esses processos de investigação, de canalha. E hoje, Bolsonaro não pode fazer isso. Mas ele pode articular nos bastidores, para enfraquecer o Supremo Tribunal Federal, para lá na frente, chegando todos os processos, se fazerem de santinho e de perseguido. pelos comunistas de capa preta. É essa a estratégia. Porque, reitero, tem envolvidos deputados, senadores, e uma elite aí rica também envolvida. E o objetivo específico, dentre tantos, é enfraquecer o Supremo Tribunal Federal, notadamente, Alexandre de Moraes. Sabe qual é o recado que eles estão passando, principalmente para o Alexandre de Moraes? Baixa a bola. Baixa a bola que a gente pode dificultar a vida de vocês aí no Supremo Tribunal Federal. É isso que eles estão fazendo. E o pior de tudo é que acha deputados e senadores que fazem parte de tudo isso. E tudo porque o cerco está se fechando. Você reparou que não vaza quase nada mais da Polícia Federal? Você reparou isso? É porque, meu querido, as coisas estão chegando no seu ápice. Mauro Cid, com a delação dele, abriu a porta para outras delações. Vazou agora essa nova delação de um grupo de investigados em relação a Silvinei Vazquez. Mas você pode ter certeza que existem outras situações de delação correndo em sigilo. Isso, para além de ser um ato de desespero dessa banda podre da política que tenta desqualificar o judiciário, e isso é uma técnica usada. Você pode pesquisar. Em todos os países em que a extrema direita tem ocupado espaços de poder, qual é o primeiro poder atacado pelos extremistas? É a Suprema Corte dos seus respectivos países. É enfraquecer o judiciário para eles fazerem aquilo que eles querem. É o que está acontecendo, por exemplo, em Israel. Então, nós temos que ficar atentos a esses movimentos. O Supremo Tribunal Federal foi quem barrou Bolsonaro com seus arrobos autoritários na pandemia, no pleito eleitoral, em uma série de situações. E olha que se não tivesse o Supremo Tribunal Federal, o golpe tinha ocorrido. Notadamente, Alexandre de Moraes. E eles sabem disso. Porque o legislativo que tinha que ter chamado a responsabilidade do Bolsonaro, não chamou. Vocês sabem que são 160, salvo engano, pedidos de impeachment em relação a Bolsonaro ali junto a Arthur Lira à época. Arthur Lira não fez nada. O procurador-geral da República também poderia e deveria, deveria, porque ele tinha esse poder dever. Augusto Aras não chamou a responsabilidade de Bolsonaro. Arquivou e passou pano. O único que fez alguma coisa foi o Supremo Tribunal Federal. não estou falando que o Supremo Tribunal Federal é perfeito, que só tem santo lá, não. Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas foi o único poder que de fato trouxe os pesos e contrapesos minimamente para colocar um freio em Bolsonaro. E foi o judiciário que combateu de fato e de verdade os golpistas e não houve o golpe em muita situação por causa do Supremo Tribunal Federal. E a ideia agora é enfraquecer o Supremo para o que vai vir. E o que vai vir, Andréa? Cadeia. Chefe-mó, empresários e políticos, deputados e senadores golpistas que estão hoje no Congresso Nacional. e eles sabem disso. E qual que é a principal arma deles nessa estratégia? Redes sociais. Eles tratam quem como o quê. Eles tiram a humanidade das pessoas, coisificam as pessoas para justificar atos de mentira, desinformação, violência e etc. e tal. Isso é estratégia do fascismo e dos nazistas. Coisificar as pessoas para justificar atos de violência. E é isso que eles estão tentando fazer em relação ao Supremo Tribunal Federal. Porque sabe que tudo vai parar na mesa do Supremo. Em que o relator é quem? O ministro Alexandre de Moraes. E é lamentável que um senador como Davi Alcolumbre se sucumba a esse tipo de estratégia. Lamentável. Moraes. 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 Moraes.